As obras estão na interseção entre a Avenida São Paulo, a Avenida Rudá e a Rua Tapajós, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. O projeto tem o objetivo de desafogar o trânsito na região, que é intenso. O comerciante reclama que as obras prejudicam as vendas. Muito transtorno. Inclusive a poeira para os clientes. Os clientes não tem como estacionar na loja, não tem como vir, estão perdendo a venda. Realmente foi um transtorno muito grande para a gente. Por aqui, passam cerca de 50 a 60 mil carros diariamente. São vias importantes que ligam a Aparecida de Goiânia à capital. A prefeitura montou um cronograma de obras para tentar não prejudicar o motorista e nem o comércio. O que a gente aconselha? Aconselha que quem vai sair, aqui é uma saída sul de Tândio de Goiânia, com a de Aparecida, que se possível evite, crie, vá por caminhos alternativos, nem quando durar as obras. A previsão é de que a obra seja concluída até o mês de novembro. As primeiras etapas já foram concluídas. O próximo passo é o recapeamento da Avenida Fortaleza, que vai funcionar como um dos caminhos alternativos durante a obra. Placas e faixas serão instaladas no local, orientando sobre os desvios. Fizeram um estudo muito profundo para ter o mínimo possível de transtorno na região. Quer dizer, nós vamos ter várias placas, vários faróis sinaleiros, que permitirão que trafegue também, mesmo demorando um pouco. As obras, que custaram cerca de 13 milhões de reais, devem ajudar na mobilidade da região. Isso é pouco tempo, né? Depois fica legal, vai melhorar muito.